O Sonic tinha acabado de minerar, ele tava muito rico porque ele achou muitos diamantes, então ele guardou tudo em um baú perto da casa dele Porém quando ele voltou mais tarde, ele percebeu que os diamantes sumiram, e ele ficou muito bravo, então ele saiu correndo e contratou o melhor detetive de todos O Sonic acabou de falar comigo e saiu correndo de novo, ele contratou o detetive Xinglao pra descobrir quem é que tá roubando seus diamantes Ele guardava os diamantes em um baú aqui perto, tá, beleza, então eu tenho que ficar esperto pra saber quem é que tá roubando Essa aqui é a casa do Sonic, ela é muito irada, se liga cara, ela é toda azul e aqui tem um brinquedinho do Sonic, tem uma TV que tá passando Eggman Tem um pula-pula aqui e... sei lá o que é isso, deixa eu ver, legal, é do joguinho Tá, vamos começar a investigar melhor esse caso, o que é isso aqui? É um pula-pula e tá aberto ali na janela Tá, isso aqui é um pouco suspeito Eita, eu venho parar aqui pra fora da casa do Sonic, isso aqui é muito estranho O que o Sonic não sabe é que eu sou um detetive profissional e eu tenho meus equipamentos E esses são os meus equipamentos Eu moro nessa casa e aqui eu guardo meus equipamentos, eu tenho aqui câmeras de segurança e um tablet Vou voltar lá na casa do Sonic e vou instalar todas essas câmeras lá E assim nessa noite eu acho que eu vou conseguir ver o invasor Eu vou botar a primeira câmera aqui nessa árvore, vou tirar um pouco de folha aqui pra não cobrir a imagem Perfeito, agora eu acho que eu vou colocar uma dentro da casa do Sonic Mas essa ele não pode saber porque é invasão de privacidade, ele vai ficar bravo Vai que eu pego o Sonic fazendo dancinha pro TikTok aqui, ele vai ficar com vergonha Vou colocar uma bem aqui no alto O Sonic é baixinho, eu acho que ele não vai ver não E beleza, agora eu vou pra minha casa esperar anoitecer e vou dar uma olhada Cheguei aqui em casa e vamos ver, cara Ainda não vai ter nada porque tá de dia No máximo o Sonic que acabou de chegar em casa cansado Pera aí, você tá assistindo e ainda não deixou seu like, maninho? Deixa aí e entra no barbie game, cara Não se esquece de se inscrever no canal Vamos lá, vamos ver o que ele tá aprontando Tá, beleza, eu tô olhando aqui, mas aparentemente ainda tá tudo normal Eu acho que o bandido não vai aparecer agora, cara Eita, quem que tá vindo ali? É o Sonic, mano Ele tá voltando pra casa dele, ele já voltou da corrida E olha só as moedinhas da casa dele Calma, eu vou pra segunda câmera O que será que ele vai fazer na casa dele? Olha, ele tá brincando no trampolim Eita, mas onde que ele tá descendo? Tem um trampolim ali também Dessa eu não sabia Caraca, o Sonic tem um laboratório secreto embaixo da casa É, ele tá conferindo aqui as coisas dele Se alguém roubou, mas aparentemente ainda ninguém roubou Mas é claro que ninguém roubou O detetive Shingelau tá aqui Agora que o Sonic foi correr, eu acabei de reparar que ficou de noite Então com certeza agora esse ladrãozinho vai aparecer Eu vou instalar mais algumas câmeras por aqui Vou botar uma aqui E vou ficar de olho aqui em casa de novo Agora vamos ver o que vai acontecer Beleza, eu tô olhando aqui e aparentemente não tem nada E eu vou esperar mais um tempinho Meu Deus, o que é isso que tá vindo aqui? Peraí, é um avião, cara Por sorte eu tô enxergando por essa câmera E cara, é o Tails, o amigo do Sonic Será que ele é o ladrão de diamantes? Deixa eu mudar pra outra câmera aqui que eu não posso perder essa Ele tá se aproximando da casa do Sonic Por favor, que não seja você, Tails E ele entrou lá dentro Eu tô achando que é o Tails, o ladrão O Sonic agora tá guardando os diamantes lá embaixo Será que ele vai lá roubar? Ó, ele tá mexendo nas coisas Deve tá disfarçando Pera, ele tá indo embora? Pra onde o Tails tá indo? Deixa eu mudar de câmera de novo Calma, ele tá indo embora Caramba, o Tails não é o ladrão, mano Que bom, ele só foi ali brincar um pouquinho na casa do Sonic Mas o Sonic não tava em casa, então ele foi embora Se eu não me engano Ele deixou aqui o avião dele Ele deixou mesmo Talvez com isso aqui eu consiga dar uma olhada pelo mapa E descobrir mais pistas desse ladrão Foi mal, Tails, mas eu vou pegar emprestado o seu avião Beleza, eu já tô voando faz um tempão aqui com esse avião E eu não tô achando nada de suspeito Tô achando que eu sou um mau detetive, cara O Sonic vai ficar muito triste comigo Epa, calma, calma, calma Parece a casa do Eggman Eita, abriu a porta, vou ficar aqui em cima Tá, desci aqui do meu avião Ele tá agindo muito suspeito Ele tá indo pra casa da direção do Sonic Mas será que ele que tá roubando os diamantes? Isso é um trabalho pro detetive Shinglau Eu vou lá dar uma olhada de novo Vou pegar aqui meu avião Ali atrás da árvore Eu vou me esconder aqui atrás da minha casa E já vou olhar na câmera de novo Deixa eu olhar aqui, meu Deus, não posso perder essa Ele entrou Boa coisa não deve ser Deixa eu ir pra outra câmera de dentro O que será que ele vai aprontar? Eita, ele quebrou o boneco do Sonic Ele tem raiva do boneco do Sonic Olha só, ele tá sacudindo ele Jogou fora Eita, não, ele vai entrar no laboratório do Sonic Coisa boa não deve ser Deixa eu ver Não, não Ele tá pegando as moedinhas do Sonic Ele tá roubando o resto de diamantes do Sonic Isso não vai ficar assim E ele foi embora Não, não, não é possível, cara Tá, eu vou esperar ele voltar pra casa dele E eu tenho que bolar algo Tá, ele já foi embora pelo visto E agora eu vou voltar lá pra casa do Sonic E vou ver o que ele roubou Ai, ai, ai O Sonic vai ficar muito bravo comigo, cara Ele roubou o bonequinho do Sonic Que tava aqui Não, isso não pode ficar assim Sonic, me desculpa Você não gosta que eu invada a sua casa Mas isso é pra um bem maior Eu vou ver o que tem aqui no seu laboratório Eu vou conferir o que ele roubou Eu não faço ideia do que ele roubou E eu não tenho como eu deter ele Porque meus itens ainda são muito ruins Pera aí O Sonic tem essa armadura E com ela eu consigo correr bem mais rápido Isso vai ser bem melhor pra mim deter o Eggman Tá, agora eu preciso de alguma coisa pra bater nele Sonic, eu vou devolver tudo depois Eu prometo Legal, aqui eu tenho uma marreta Eu tenho uma arma de lasers Isso sim vai me ajudar Vamos testar Eu vou usar o sistema de saída rápida Aí Vamos testar essa marreta Oi, Iron Golem Como vocês podem ver O Iron Golem não tem nenhum rachadinho ainda Isso não significa que a vida dele tá cheia Demorou um pouco Mas eu acho que vai ser útil É melhor do que o meu machadinho velho de madeira Isso tira 9 de dano Ah, vai ser muito bom mesmo Tá, beleza E essa velocidade ainda Meu amigo tá muito bom E ainda eu tenho essa arminha aqui Deixa eu testar Aldeão, desculpa É pelo bem Nossa, que rápido Tá, essas coisas vão me ajudar por enquanto Agora Pra mim pegar ele no flagra Eu vou construir uma mini base Aqui dentro da casa do Sonic Aí quando o Eggman entrar Eu vou pegar ele no flagra E acabar com ele Na verdade Eu não vou fazer dentro da casa do Sonic Porque eu vou violar muito a privacidade dele Eu vou fazer nessa árvore Que é aqui perto E eu vou ter uma visão melhor do Eggman Quando ele chegar Eu vou estar bem pequenininho E aí eu ataco ele Agora que o Eggman tá lá na casa dele Eu fiz algumas pequenas alterações Aqui na casa do Sonic A primeira coisa que eu fiz Foi tirar todos os móveis da casa dele Mas por que eu fiz isso? Porque aqui tem uma mini casinha É, ainda não tem mini casinha nenhuma Eu vou fazer Eu vou botar aqui Um bloco de diamante E aqui em cima Eu vou fazer uma casa pequenininha Então quando o Eggman voltar aqui E reparar que a única coisa que tem É um bloco de diamante Que chama muita atenção, né? Já que ele é ladrãozinho E uma mini casinha em cima Ele vai lá olhar o que tem E lá dentro vai estar o Xinglao Com a armadura do Sonic E aí eu vou poder matar ele Já que ele vai estar pequenininho Dentro da casa Tomara que isso dê certo, mano Beleza Aqui já ficou de noite Então provavelmente ele vai querer voltar pra roubar Então eu preparei um baú aqui E dentro desse baú Eu vou colocar carvão E o primeiro lugar que ele vai querer vir Eu aposto que é em direção desse baú Porém não vai ter nada E ele vai ficar muito bravo Então ele vai notar Que a minha casa é feita de blocos preciosos E com certeza vai entrar lá dentro Mas o que ele não sabe É que o Xinglao vai estar lá Peraí, o que é aquilo? Ele tá vindo de volta, cara Olha só Ele vai entrar, ele vai entrar Eu vou entrar aqui na minha casa E eu tô olhando ele pela janela E ele pegou os carvões Ele ficou maluco Porque é carvão e não diamante E ele tá quebrando toda a casa do Sonic Ele tá muito interessado na casa Eu acho que ele vai entrar Oi Eggman Beleza, cara? Agora você me paga Vou pegar aqui meu machadinho Eita, ele quebrou Eu acho que ele é inteligente Ele fugiu Não é possível Não, eu vou atrás dele Agora que eu peguei meu machadinho de netherite Calma aí Eu vou pegar minha armadura então do Sonic Ele correu lá pra fora Então agora é minha hora de se vingar Eu tô com o machadinho aqui de netherite Eu acho que vai ser o suficiente Meu Deus do céu Ele tá com um robozão Não vai ser o suficiente não Esquece, mano Calma aí Eu vou entrar aqui E vou pegar meus itens secretos Por sorte ele abriu esse baú E não esse aqui Vou vestir minha armadura E agora a bota do Sonic Tô super veloz e forte Agora eu tô tão rápido Que não dá tempo de ele correr atrás de mim Porque ele é bem devagar Então eu vou dar uma retada nele aqui Morre, robozão Morre Então agora eu vou atirar Vixe Eu acho que isso aqui não faz ele tomar dano não Vou ter que ficar só na marreta E aqui, ó Agora pra mim finalizar ele de vez Eu vou bater com super velocidade Eu vou correr aqui pra trás E vou pegar um super impulso Eu vou te matar, robozão Caraca Eu acabei com ele de uma vez só Ei, não foge não Agora chegou a sua hora, Eggman Isso, consegui Muito obrigado por assistir até aqui E tchau